Bom dia, fecha teus olhos, respira silenciosamente dentro de você. Hoje vamos iniciar o dia identificando o cheiro de Deus ao nosso redor. Respira sentindo o perfume da presença divina. Deus é em tudo, Deus é a luz que podemos ver, que podemos sentir como calor. Deus é no vento que passa, na chuva que cai, no coração que pulsa. E Deus tem esse cheiro de amor, que te envolve nesta manhã. Respira esse perfume de Deus. Não é um perfume a ser sentido com o olfato físico, mas com o olfato da alma. Imagina que você respira e sente esse cheiro. Cheiro de rosas, de jardim, cheiro de terra molhada, cheiro de aconchego. Deus, nesta manhã reconheço a tua presença, sentindo o teu perfume. Me inspiro e tua presença me inunda pela respiração. Teu cheiro é doce, Senhor. Teu cheiro me convida a me aconchegar e a ficar em teus braços. Teu cheiro pacifica meu coração e alegra minha alma. Ah, Senhor, vem, deixa eu sentir o teu perfume. Respiro e sinto o teu cheiro. Aqui tu estás, o tempo todo em mim. Quando venta, o vento traz o teu perfume. Quando o sol me esquenta, o calor exala teu aroma. Quando braços me abraçam, sinto o teu cheiro no outro. Quando estou sozinho em recolhimento, cada inspiração me traz o teu aroma. Aqui tu estás, Senhor. Posso senti-lo. E assim passarei o meu dia, respirando teu doce cheiro de amor. Muito obrigada, Senhor, como amo a tua presença. Curva a tua cabeça e respira esse cheiro bom. Namaste.